Esse é o rapaziada que acompanha o trabalho em emersonbrasamusic.com.br Esse banjão aqui pode ser seu, é só entrar em contato comigo Banjo diferenciado aqui, bem maior aqui, a caixa dele O aro normal aqui dos banjos normais, esse aqui Beleza, meu whatsapp é 1194-7282-481 Som grave, pesado A CIDADE NO BRASIL